Conforme os clientes vão fechando o pacote fixo, a cada 10 passeios que a gente tem na semana, a gente doa um passeio para a ONG. Geralmente eu resgato eles e por falta de tempo não tem como andar com 46 cães na rua, passear. Muitos são dóceis, você pode entrar aqui tranquilo, mas botou uma guia, eles travam, ficam com medo, não querem andar. Então ela ajuda nesse sentido, porque promove a adoção deles, porque quando você vai em uma feirinha de adoção, na hora que você coloca a guia, a pessoa interessada quer dar uma volta ao cachorro, ver como ele se comporta e ele não andando na guia, isso é muito prejudicial, porque geralmente as pessoas gostam de passar com esses cachorros na rua, no final de semana, levar para o parque. Então eles estão adaptando meus cães a fazerem isso para futuramente eles terem uma chance de adoção. A súplica animal, ela faz os resgates dos animais, quando ela fica sabendo, ou vê algum animal que está sendo maltratado, muitos são deixados presos na rua, sem comida, são abandonados. Então a súplica, ela faz o resgate e ela ajuda muito esses animais. O Maipete Sdani, ela vem, ela passeia com os cachorros, reabilita, anda na guia, tira foto, faz filmagem desses passeios. Junto com a celebridade vira-lata, eles postam no site para ajudar na adoção desses mesmos que estão sendo readaptados. Uma forma de ajudar esses animais carentes, eles precisam muito, precisam muito de passeio. Assim como os outros que têm donos, é muito importante para eles essa caminhada, esse convívio. Eu sinto como se eu estivesse fazendo um bem para eles. Então a gente resolveu fazer essa parceria para ajudar as ondas, os cachorrinhos, ter uma qualidade de vida melhor.